A ala feminina do PMDB do Vale do Taquari reunirá afiliadas e simpatizantes do partido no primeiro Fortalecer. O evento ocorre nesta quarta-feira às sete e meia da noite no Clube dos Quinze, no bairro Montanha, em Lajeado. O encontro tem o apoio da Coordenadoria Regional do PMDB e visa discutir sobre a participação social e política das mulheres do Vale do Taquari e ainda confraternizar. Uma das pessoas à frente do projeto é a Coordenadora Regional do PMDB Mulher, a Delegada de Polícia Márcia Scherer. Ela reforça que é importante fortalecer relacionamentos e lideranças. A entrada para o evento é franca e, por volta das nove horas, terá um momento de confraternização com um lanche partilhado.